Então aí, trazendo mais essa informação, a gente já falou sobre a prisão, tá? Do ex-policial militar aí, numa operação LOC com 250 policiais, já foi ao ar no canal e eu trago pra vocês mais duas informações que eu tenho, que eu quero comentar sobre isso que é a questão do Ministério Público, tá? Se envolver agora na questão do concurso saiu há um dia atrás a matéria, é normal, eu trabalho no Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul é normal, quando se instaura um procedimento administrativo, não se tem resposta, né? Se instaura um preparatório para investigação, na verdade é um preparatório investigatório, tá? Que é onde vai ser controlado como está a questão da investigação do concurso da PM Alagoas Então pedindo informações para a polícia de como que estão as investigações sobre como que anda a questão do concurso da PM Alagoas Então isso é normal, é padrão, né? Não vejo nada demais, mas vejo mais um controle que isso é bom no Ministério Público, então todas as informações que forem colhidas pela Polícia Civil do Alagoas sobre esse caso, vai ter que passar pelo Ministério Público e a partir disso a gente tem um segundo órgão que vai fazer o controle Então a gente vai ter uma base muito forte e que realmente o que está sendo feito no concurso das investigações, vão ter uma base sólida para decidir pela anulação ou pela não anulação Mas gente, eu quero falar para vocês novamente, eu sempre falo a notícia eu comento a notícia e comento o que eu penso, tá? Porque eu sei que tem gente que passou no concurso, está aí esperando está nervosa, está ansiosa, tem gente que está aí naquela faixa que pode ser chamada e tem outros que querem fazer a prova novamente e que acham que o concurso foi fraudado e também estão aguardando as investigações O que eu vejo, assim, para vocês que eu comento é essa operação de 250 pessoas fazendo, cumprindo 9 prisões e 41 mandados de busca e apreensão e aqui eu achei no Alagoas, a TV Gazeta do Alagoas menciona, tá? que a investigação é sobre os certames do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar e Civil de Alagoas Eu não tinha falado no vídeo porque na outra reportagem não estava constando Então aqui a gente tem a certeza que toda essa mega operação LOC para prisão, para busca e apreensão refere-se a três concursos investigados pela Polícia Civil de Alagoas Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Polícia Civil de Alagoas O que eu falo para vocês? Cara, a Polícia Civil de Alagoas a gente teve agora a questão de duas questões anuladas Vai sair um novo resultado, pessoal nervoso, todo mundo estressado já com essa questão disso Agora já sai também essa questão que também está sobre investigação, tá? O concurso da Polícia Civil de Alagoas, o concurso de bombeiros e o concurso da Polícia Militar tudo nós já sabíamos Gente, 41 mandados de busca e apreensão O que isso nos leva a crer? Nos leva a crer que vai ter um material vasto para a Polícia Civil de Alagoas aí tirar suas conclusões e descobrir o que realmente aconteceu nesses concursos Se a PM de Alagoas ali, só a PM estava com o concurso aí parado, com o suspenso a gente sabe que a Polícia Civil não tem o concurso suspenso mas eu me preocupo um pouco, tá? Eu me coloco na posição de quem é candidato da Polícia Civil se eu fosse candidato eu estaria um pouco ansioso, nervoso porque eu não sei, não sei o conteúdo dessas investigações porque não se fala Então, pode sim que a partir da busca e apreensão descubram também que houve fraude no concurso da Polícia Civil de Alagoas no concurso do bombeiro, corpo de bombeiro Então, aí também podem ser tomadas algumas questões no concurso da Polícia Civil de Alagoas Suspensão? Não sei se é isso que acontece Mas vai depender muito do que se descobre, né? Do nível da fraude, para quem foi vendido se tem o controle de quem foi vendido o gabarito ou não se foi vendido da Polícia Civil de Alagoas Então, porque assim, a investigação é sobre todos os três Mas não quer dizer que as informações que se encontrem serão relativas aos três concursos que foram vendidos os gabaritos Mas, como está sobre a investigação, existe a possibilidade Então, infelizmente, assim, analisando friamente existe uma possibilidade aí de que principalmente o concurso da PM de Alagoas possa vir a ser anulado dependendo das provas encontradas nessas buscas e apreensões e os depoimentos dessa quadrilha, né? Que era um ex-policial militar de Alagoas que liderava essa quadrilha muito provavelmente também deva ter entrado até com fraude também no concurso dele E já tinha participado de uma outra operação como eu falei Então, já é há muito tempo que ele vem atuando nesse sentido Então, novamente eu trago essa opinião Uma opinião fria, tá? Não tenho nada a ver Eu estou aqui no Rio Grande do Sul Não participo Não estou no meio do furacão para dizer Olha, eu sinto isso aqui Não Eu estou imparcial Eu estou olhando o que acontece E pelo que acontece a gente vê isso, tá? Novamente Pode ser que as buscas e apreensões consigam material que comprove fraude no tamanho que tenha que anual o concurso Ou pode ser que as buscas e apreensões também revelem que não tem a venda não sei, mas que não se consiga material que comprove a venda de gabarito para diversas pessoas nesse concurso Então, nós vamos ter que aguardar Principalmente a Polícia Civil de Alagoas que foi mencionada agora e o Corpo de Bombeiros também Então, a gente tem essa dinâmica É uma dinâmica ruim, horrível conforme eu falei no outro vídeo O cara já fazia já fazia parte da quadrilha já fazia parte de uma quadrilha já foi desmantelada a quadrilha na Operação Gabarito não deu nada não está na prisão está aí livremente fraudando novamente e provavelmente infelizmente a lei brasileira é assim daqui 5, 6 anos novamente talvez ele vai estar novamente valendo a pena vender gabarito por 10, 15, 20 mil reais para continuar aí no mundo do crime e isso que é um ex-policial militar então, é complicado gente bem complicado mas vamos aguardar vamos aguardar porque tudo vai vir à tona acho que essa é a boa notícia tudo vai se revelar o Ministério Público está um órgão que está ativo a Polícia Civil de Alagoas está atuante o silêncio dela era por quê? por causa de atuação você pode ver eu disse olha, está 15, 20 dias mais 20 dias em silêncio nada sobre o concurso e vem essa mega operação porque eles estavam atuando investigando então, tudo vai ser documentado vai ser passado se for anulado o concurso vai ser documentado vai ser o porquê se não for anulado o concurso vai ter provas razões para dizer porquê que não vai ser anulado com as buscas e aflições grande abraço vamos continuar acompanhando os concursos de Alagoas de todo o Nordeste que pode respingar em vários concursos também porque a gente não sabe minha investigação é sobre esses três mas a quadril atuava no Nordeste inteiro tá bom? grande abraço e Deus o controle sempre tudo isso tá bom? tá bom?